. 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 Ora bem, aqui está o que vulgarmente se chamava um burrinho. É uma bomba mecânica que trabalhava a vapor e servia para retirar a água dos tanques das locomotivas, dos tanques suplementares e com essa água alimentar a caldeira. Isto é uma miniatura, aqui está, mas funciona tal e qual como funcionavam as grandes. Vulgarmente chamava-se o burrinho e a finalidade, como digo, era para alimentar a caldeira. Ela está a trabalhar com ar comprimido neste momento, mas normalmente é que trabalhavam a vapor e conseguiam tirar a água utilizando o vapor da caldeira e inserir a mesma água dentro da mesma caldeira. Portanto, o sistema tinha uma artimanha engraçada. De maneira que, agora está a terminar o tempo. .